Atualizar do Windows 10 para o Windows 11, será que vale a pena? Galera, de cara já dá pra dizer que o Windows 11 traz melhorias gigantes em comparações ao Windows 10. Sim, sem sombra de dúvidas, ele tem um visual novo, todo revigorado. Sei que muitos vão dizer, mas Marcio, isso daí tá parecendo o sistema Linux ou o sistema da Apple, o sistema OX. Sim, galera, realmente, no fundo, no fundo, você tem razão. Por quê? Eles realmente centralizaram os ícones, turbinaram com widgets e deixaram a coisa muito mais top. Galera, eu sou fã do sistema operativo da Apple, mas eu tenho que dizer pra vocês que os layouts da Microsoft no Windows 11, sem sombra de dúvidas, não deixam a desejar. A Microsoft garante também o desempenho na parte de jogos e gestão de energia, muito além das outras versões do Windows. Sem contar, gente, das inserções das novas inteligências artificiais com o sistema operativo, deixaram ele turbinado. Esse sistema operativo, até hoje, eu posso dizer pra vocês que é o melhor que eu já usei. E você sabe, aqui no canal, que eu sou fã dos dispositivos Apple. Eu adoro os sistemas operativos da Apple, desde o primeiro até a última versão, Ventura. Mas eu tenho que ser honesto com vocês, gente, o sistema operativo Windows 10, ele tá cada dia mais poderoso. Cada dia mais ele nos surpreende. E agora, com as novas atualizações que saíram agora no finalzinho de fevereiro, gente, sem sombra de dúvida, ele tá 10. Mas, como nem tudo é perfeito, para atualizar do Windows 10 para o Windows 11, o hardware do nosso computador precisa ser compatível. A Microsoft subiu o degrau e eles exigiram regras. Sim, eles estão imitando a nossa velha amiga Apple. A cada dois anos, muda o sistema operativo, muda o hardware e eles não permitem a instalação. No caso da Microsoft, é a primeira vez que eu vejo isso. Ela subiu as regras de requisitos mínimos para rodar o Windows 11, incluindo um processador de, no mínimo, 64 GB, 4 GB de memória RAM e 64 GB de espaço livre de HD. Pelo amor de Deus, eu não consigo. É o mínimo para instalar o Windows 11. E também tem o tal de TPM 2.0, que é um sistema de segurança que nem todas as placas do mercado têm essa tecnologia disponível. Mas, se você não sabe se o seu computador é compatível com a atualização do Windows 11, a gente pode estar usando uma ferramenta disponível da Microsoft que vai verificar a compatibilidade com o nosso hardware. Vou deixar o link ali na descrição para vocês. Inclusive, caso o seu computador não passe nesse diagnóstico da Microsoft, lembro a vocês que aqui no canal também tem um vídeo que ensina você instalar o Windows 11 no computador que não segue os requisitos de instalação. Mas e aí, galera? Será que vale a pena mesmo atualizar? Bora dar uma olhada nos prós e os contras? Simbora! Bom, galera, nos prós agora. Então, vamos lá. O visual dele é maneiro, é moderno, é interativo. Ele traz um sistema de multitarefa turbinada para a gente. Automaticamente, eu posso dizer para vocês, gente, que ele ajuda na produtividade. Também, ele tem um baixo consumo de energia, um alto desempenho em aplicativos. Galera, ele é todo otimizado. E, futuramente, também, muito breve, segundo a Microsoft, ele vai ter suporte para aplicativos Android. Olha só que legal. Olha quão grande é o desempenho desse sistema operativo que eu comprei aqui para o canal e vai estar chegando semana que vem. Um Surface Pro. Sim, só para fazer teste com todas as funcionalidades que tem. Porque, como todos sabem aqui, o Surface é um dispositivo feito justamente pela Microsoft. Então, ele vai casar certinho com esse sistema operativo para a gente poder estar testando todas as funcionalidades. Ok? Agora, gente, a gente vai para os contras. Sempre tem contra. Estou falando sério? Ih, rapaz. Primeiro, requisitos de hardware mais exigentes e pesados. A gente vê as configurações mínimas para a gente poder ter ele. Tem que lembrar também, gente, que pode haver muitas tretas em compatibilidade com o software e alguns drives específicos. Lembrando a vocês que aqui no canal eu tenho uma máquina com o Windows 11, uso ela todo dia e eu uso uma variedade de software de terceiros e eu não tive problema nenhum em instalar eles. Isso é uma dica que eu deixo para vocês. Lembro também que as atualizações do Windows 11, que teve até agora o momento, elas foram muito pesadas. Então, lembre que você vai ter perrengue para sempre que você vai fazer uma atualização. Mas, galera, no final das contas, se você tem um hardware que dá conta do recado e está a fim de curtir novos recursos, melhorias e até mesmo ter uma maior produtividade com o sistema operativo, Eu recomendo que atualizar para o Windows 11 é realmente uma coisa top, porque com todos esses novos recursos, incremento das novas inteligências artificiais que estão dentro do Bing, do Office, de todos os outros aplicativos nativos da Microsoft. Eu posso dizer para vocês que dessa vez a Microsoft saiu na frente. Eu posso deixar você bem tranquilo que, em comparação aos outros lançamentos de sistemas operacionais da Microsoft, como a gente lembra antigamente, quem é da velha guarda e não lembra do lançamento do Windows Vista? Eu estou chorando. Galera, pelo amor de Deus, o Windows 8.1, gente, foi um desastre. Mas, calma aí, eu já estou testando esse sistema operativo há mais de um ano e ele não para de me surpreender. Ele está muito bom. Eu estou só esperando quando a Apple vai dar o troco agora e vai melhorar mais o sistema ainda. Eu estava muito empolgado com o Ventura, mas, gente, eu vou dizer para vocês que, de longe, o sistema operacional Windows 11 da Microsoft está cada dia melhor. Cada dia tem coisa nova, cada dia tem aplicativo, cada dia tem coisa que vai te surpreender. E, falando em surpreender, eu quero saber de você. Você já está usando o Windows 11? Deixa nos comentários o que você está achando dessa ferramenta. Cada dia ele está te surpreendendo? Eu quero saber a sua opinião. E você que viu o vídeo até agora, vai ali, deixa aquele like maroto, porque isso faz o canal cada dia crescer mais. E eu dependo de você para que isso aconteça. E lembro a você que a gente se vê aqui nos vídeos da Playlist. Tchau, tchau!